Olá meus amigos, desejo tudo de bom a todos, como sempre, fico muito feliz em compartilhar as coisas do meu bioma caatinga ou coisas da roça, para alegrar a alma e animar o coração de todos que gostam da natureza. Adentrei na caatinga para filmar alguns pássaros e o resultado está aí no vídeo. São vários pássaros que eu filmei e que vamos usufruir assistindo a partir de agora. Deixe seu like, comente, se inscreve no canal. Aí está um asa de telha, que aqui nós conhecemos como xaxel ou querequexel, bico de ferro, passarinho de rebanho. Os agricultores nem gostam muito dele porque arranca todo o milho quando planta logo novo. Agora está uma sabiá do campo, a que o povo chama de charque, papacebo. É uma árvore que tem um belo canto, muito bonito. Em cima dos fios onde passa a rede elétrica aqui na roça, por cima da caatinga, essa rolinha picuí ou rolinha branca cantando. Provavelmente a fêmea está no ninho, enquanto isso, na manhã cedinho, ela canta aí no fio. O lugar alto, onde pode ser ouvido de longe, foi o lugar que ela escolheu para abrir o seu gogó com um belo canto. Todas as aves me encantam. Pode ter certeza que encantam todos vocês também. Já aqui um belo golinha fêmea, uma fêmea de golinha. Só o macho é que vê aquele desenho da gola. A fêmea é pardinha e está se alimentando na flor de uma orquídea. Achei interessante como ela consegue alimento aí. Futucou, futucou a orquídea aqui no tronco seco e se alimentando. Mas é muito bom ver os bichinhos assim na natureza, vivendo ao ar livre. Olha que beleza de fêmea, que é exemplar belo de fêmea de golinha. Aí nesse cercado que separa as propriedades aqui uma da outra, mais um exemplar de um sabiado campo, esquentando o sol no amanhecer. Ele está aí, só de boa, aguardando o tempo. Já aí, um belo jantar de encontro amarelo. Esse belo pássaro que aqui nós chamamos de pedra, ele está raro, é difícil a gente ver. Inclusive, ele é muito brava. Ela é muito adquirida para as pessoas que criam os criadores, pelo fato de ela imitar os outros pássaros que eles gostam de criar. Enquanto ela pousou brevemente aí nesse pé de jacarandá. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vocês que admiram a natureza, com certeza gostaram. Mais uma vez, eu peço que deixe o seu like, comente qual desses passarinhos você admira mais. Se todos também podem comentar. Se achar por bem, compartilhe. Porque cada vez que isso acontece, o YouTube divulga. E o mais importante, se ainda não for inscrito nesse canal, se inscreve. Um grande abraço a todos vocês. Grato por tudo. E até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos vocês. Um grande abraço a todos vocês. Um grande abraço a todos vocês. Obrigado.